Fala galera, antes de começar o vídeo aqui, eu pedi pra vocês passarem lá no canal do Passa de Bal Porque o cara tá fazendo conteúdo muito maneiro, mano E ele é meu novo Thumb Maker, então Eu recomendo muito o canal dele, mano Primeiro link é na descrição aí Tem vários gameplays de Rumo Australato do PSP, mano Então eu tô vendo que ele tá fazendo uma série lá Muito daorinha de youtubers ali, né De legendes youtubers E tá ficando daorinha Então, mano, passa no canal dele que é sucesso, beleza? Dá uma força pro cara lá Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte, né galera, estamos de volta aqui No FIFA 14 de PS3 E vamos dar continuidade a nossa série, mano Bom, vocês indicaram muito, né Os jogadores aí pra eu estar É... comprando Então vamos ver aí, né cara A gente me falou aí pra comprar o De Bruyne O irmão do Hazard Também confundiu pra comprar o Christensen Bom, vamos ver, né Se esses jovens aí são baratos Pra gente estar contratando Quem sabe aí Pro nosso time Então vamos ver aí Bom Queria mandar um salve aí Pro Italo Silva Pedro Lucas Jonathan Souza De Minha Adfly Gamer Caio Luiz Oliveira E Fly MCPR Se você quiser salve Deixa nos comentários Que eu vou estar mandando no próximo vídeo Bom, De Bruyne tá aqui Não sabemos o suficiente Sobre esse jogador Para sugerir o valor Você pode continuar observando A pergunta diretamente Bom, vamos observar o De Bruyne então, cara Vamos saber aí Quanto pelo menos Quanto ele custa E aí vamos que é Perguntar sobre Aqui Adicionar Ao Olheiro, mano Ele tá jogando no Chelsea, né Tá com 22 anos Eu acho que ele vai sair bem caro, hein, mano Aqui o irmão do Hazard O Torgan Hazard Nem sei que time que é esse que ele tá Ah, hoje em dia Ele tá jogando no Borussia Bom, vou adicionar aqui também Olheiros escolhidos Não tem nem como enviar para o Olheiro, velho Bom, aqui também temos o Christensen, né Que pediram para contratar O zagueiro do Chelsea Que tava com 17 anos aí na época Ahn Acho que ele tá Ele já foi observado Inclusive Mas não consigo ver o over dele, então Vou adicionar a lista De Olheiros aí também Pedir o Trunks O Olheiro para observar ele E vamos ver, mano Primeiro vamos Vamos ver aqui a compra Pra ver se ele já tem um valor Pelo menos estipulado Olha Pode sair por 262 mil e... Ah 428 mil, cara Vamos tentar lançar agora de uma vez Então vamos lançar de uma vez Bom, lancei logo 320 mil aqui Vamos ver aí Enviar a oferta Galera Me falaram que tinha um Kimmich aqui no jogo Mas não achou Ok? Bom, por enquanto é isso mesmo, galera Eu acho que essa Nogo veio pro nosso time também Se eu não me engano Ele tá no nosso elenco aqui já, ó E aí a Sanugo Aqui tá ele, ó Over 65 Né? Contratei ele porque a gente vai precisar muito, mano De um atacante aí E tem velocidade, né? Bom, tá aí a Sanugo Veio Pro nosso time também Ah, ok O Togan Hazard tá emprestado, né? Por isso que Ele tá no Chelsea, no caso Os dois de Hazard tá no Chelsea Eles compraram, né? Eles agradeceram o seu interesse Por Togan Hazard Mas em tempo de estado no momento E por isso Não está disponível Para negociações de transferência Ok Atenciosamente José Mourinho Olha só Bom, Chelsea não aceitou Recebemos a proposta De Andrés Christensen E não vamos aceitar Porque a quantia é baixa demais Nós acreditamos que ele É mais do que isso Definimos O preço de 350 mil Para Christensen Por isso Só vamos continuar conversando Se a oferta for melhorada Ok, então, cara Acho que ele vai evoluir bastante Acho que vale a pena Manter ele aqui no time, velho Então, tá aí Christensen é nosso Proposta aceita, mano Mais um novo jogador No nosso time, mano De Bruyne é 10 milhões de euros, mano Agora, com certeza Não vai dar para comprar ele, né, mano? Muito difícil Muito difícil Mano, eu dei um molinho Com o Christensen aqui Eu esqueci de fechar O contrato com ele, cara Será que vai dar para fechar agora? Vamos ver ele Ah, deu para fechar ainda Deu sorte Estamos aí nos últimos dias de negociação Bom, vamos lá então, mano Partiu agora O jogo contra o Borussia Mönchengladbach Hoje vamos ter menos Menos partidas, né, pô Devido a essa enrolação aí Quer ser querendo ou não, cara No FIFA você tem que enrolar Principalmente Em tempos de transferência Para fazer o que, mano? É assim, mano A vida também Real é assim, né, cara Você tem que negociar e tal Não é só dentro de campo As coisas que funcionam, cara Então Tem uma galera aí Tem que entender que é assim, mano Tá Vamos, bora lá então Partiu Jogo contra o Borussia Mönchengladbach Vamos ver já com esse uniforme Numerou o mesmo E eles aí com dois Se vê que o uniforme Dois deles é maneiro, né, cara Partiu, mano Vamos, espero que o time Consiga a primeira vitória agora Porque A gente está precisando, hein, cara A gente tem que sair dessa pressão aí Torceira não está gostando, entendeu Salva Isso aí, mano Hoffenheim versus Borussia Mönchengladbach Mönchengladbach Ué, a gente está jogando em casa E aí a gente tem que cumprimentar os caras, velho É assim mesmo Entendi, não Vamos, vamos, vamos Nossa, o Granit Xhaka tá ali, velho. Ô, louco, hein. E o Rafael no banco deles também. Caraca. Time OP, hein. Então, bora lá. Olha os cruzamentos dos caras. Tirou o zagueiro. E contra-ataque, hein. Belo passe pro Ayununsi. Ah, que isso, Ayununsi. Dominou de costas, meu filho. Olha só, passe pro... Bateu, a queimar roupa, defesaça do goleiro, mano. Caraca. Começou quente o jogo, hein. Ué, não se deu mole, cara. Nossa, que jogada do Firmino. Deixou o maluquinho no chão. Caraca, que passe sim. Essa bola passa do zagueiro ali. Passa do Firmino. Achou ali embaixo. Caraca, mano. Olha só, quase que eu roubo essa bola. Tô fazendo graça ali. Cruzamento. Pra cabecear no travessão, Firmino. Jesus amado, velho. Passa pro Firmino, agora na velocidade. Caraca, adiantou muito, velho. Adiantou muito. Ataque tá indo bem, mano. Só falta a conclusão ali, hein. Nossa, que passe pro Modeste, velho. Tem que fazer, Modeste. Tem que fazer, Modeste. E tá lá. Olha só, mano. Cruzou o Modeste de novo. Passou. Ainda nóis. Modeste bateu de costa. Que isso, mano. Goleiro, verdura, defesa ali sensacionais. Caraca. Esse jogo só deu nóis, hein, cara. Olha só os caras no chute. Ah, para, cara. Um verdadeiro golaço de fora da área. Deram muito espaço. E a gente sabe que ele pega bem da limpa. Contra-ataque. Roberto Firmino. Bate logo, Firmino. Caraca, cara. Bate. Pô. Demora, cara. Os caras chegando. Defesaça do goleiro. Ele vem mais. Tem como parar isso? Tem como evitar uma coisa dessa? Praticamente recente assiste, né? Porque marcar não tem como. Ah, mano. Tá me desanimando muito isso aqui, cara. Na moral, velho. Na moral, galera. Tá me desanimando muito isso aqui, hein, cara. Uma coisa é ser difícil. Uma coisa é fazer dois chutes e dois gols. Uma coisa é ser difícil, mano. Ah, sério. Cara, eu vou aceitar essa oferta aqui do Kevin Volant. Tá, tá. Ele é o nosso meio, né? Ok. Eles estão querendo comprar aí por... Oito milhões. Ele vale cinco milhões. Tô querendo um pouco. Isso vai alavancar muito o nosso time e... Vai ajudar aí na... Ahn... No orçamento, né? Então vamos enviar aí a proposta pro cara. Oferta, né? Vamos aceitar aí, mano. Pelo menos vai dar uma ajuda financeira no nosso time aí, né? A gente tá precisando muito. Mas ele acabou o prazo de transferência. Essa foi a última hora. E... Vamos desligar, mano. Tem e-mail pra gente aí. Falando que foi o último dia, né? Mas vamos lá, então. Última partida aqui do vídeo. O jogo contra o Stuttgart. Mano do céu. Mano do céu. Vamos marcar eles aí, galera. Que tal ou sim, mano? De... Evitar de tomar gol? Vai ficar complicado. Se ficar o tempo todo assim, né? Sendo inevitável tomar gol, né? Olha só essa tabela, hein, cara? A gente tá com sétimo ainda. A sorte. Bora lá, então. Partiu o jogo contra o... Stuttgart. Décimo sétimo, na verdade, né? Belo passe. Cruzamento pra trás pro Firmino. Bateu ali mesmo. Olha só. Caraca, cruzou atrás do Firmino. Ele nem conseguiu dominar. Boa. E passe, só fazer moleque. Tá aqui. Gol. O laço do Elio e o Nussi. O mito, mano. Que tabelinho, olha só. Tabelou com uma Lurga e jogou pro outro. De pico, mano. Tá lá. Belo gol ao Elio e o Nussi. 1 a 0. Belo passe do Firmino, hein? Descida é boa. Bateu dali mesmo. Pancada. Defesaça do goleiro. Essa tabelinha tá funcionando muito bem. Tô gostando, cara. 1-2. Famoso 1-2. Impedido, não? Ô, Juiz. Bandeirinha. Levanta essa bandeira, bandeirinha. Tá impedido, cara. Cacau. Que bomba, hein? Foi mesmo. Estágio do Sturcy que é bonito, hein? Vai só plantar de fora da área. Tranquilo pro goleiro. Vamos chutar pra acabar logo. Que essa pressão aqui não tô gostando muito, não, hein? Tá aí. Fim do primeiro tempo. Um ótimo jogo nosso até agora. Vamos manter assim, cara. Não pode dar um olho pra máquina, não. Tem que fazer logo esse 2 a 0. Porque... Porque é erro aí. Se estão ligados, que é gol, né? É só os caras chegando. Defesaça do Weezy. Na pontinha do dedo, mano. Olha o cruzamento ali, ó. Pra atacante. Chegou mal o zagueiro. Mas o Weezy, mano. O goleiraço conseguiu tirar na pontinha do dedo, mano. Lá vem eles, hein? Lá vem eles. Tá perigoso isso aqui. Tira. Olha isso, gente. Tira daí. Boa! Sim, mano. É assim que tem que fazer. Olha só os caras chegando de novo. Zagueiro. Nossa, que passo pro Firmino, mano. Só fazer leque. Só fazer leque. Só fazer... Nossa, isolou o Firmino. Tá bom, mas essa tabelinha aqui é nosso jogo, cara. Mas era duas alterações aí, Rude. E também coloquei o Chiplock. Saiu do Modeste e vou que o Cevich. Preciso mais... O mais que a gente precisa defender agora é que eu quero mais força no ataque. Eu só tô dando um chutão, velho. Tô dando um chutão direto. Foi falta ainda? Onde, cara? O que eu fiz? Ah, tá. Primeiro é falta. Pra eles, pô. Fiz nada, pô. Só que eu rasguei no chute, olha aí. Olha que sofrimento, galera. 90 minutos já. 1 minuto já cresce, mano. Estamos prestes... A conseguir nossa primeira vitória. Se essa máquina não apelar agora. Mano, ah... Não era pra ter saído, não. Ah, tá bom. Pelo menos a nossa. Beleza, acabou, mano. Amém. Nossa primeira vitória. Uh. Amém. Caraca, finalmente, galera. Nossa primeira vitória. Depois dessa, vamos ver, né? Em qual posição a gente foi parar. Aqui, mano. Depois de várias derrotas e empates. Nossa primeira vitória saiu no quinto jogo, mano. Da liga. Bom, estamos em décimo primeiro, né, cara? Tá ótimo. Porque eu achei que a gente tava pior, né? Achei que a gente tava décimo sétimo ali. Tava na zona de rebaixamento. Mas a gente conseguiu sair. Estamos ali com cinco pontos. E o líder ali é o Bayern Leverkusen. Mano, olha só que surpresa. Com treze pontos. É. Mano, agora eu me animei de novo. Eu tava desanimando, mas eu me animei de novo. Essa partida aí. A gente também deu uma aula de como se defender, hein, cara? Foi insano. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, seu favorito. Que é importante demais. E é isso. Valeu, falou e... É nóis. Até amanhã com mais vídeos aqui no canal. Tchau. Tchau. Tchau.